O centro da cidade estava assim, lotado. Movimento que começou às 9 horas da manhã, horário que o comércio abriu. Sempre atrasada nos presentes. Era gente atrás de presente de amigo secreto, pra família, pra criançada. Fora aqueles que deixaram pra comprar de última hora a roupa para o Natal. Diferença de 10, de 20, de 30 reais, às vezes as lojas não é tão longe. E aí tem que pesquisar. Tá pesquisando? Que dói no bolso, viu? Você tá pesquisando? Sim, com certeza. Todo mundo na correria pra dar tempo de organizar a festa. Nós também veio pela última hora, porque não dá tempo de vir antes, né? O que você comprou hoje? Só uns presentinhos pras crianças. E você? Também, né? A gente acaba deixando pra última hora, né? Esquecemos o presente da mamãe. Aí viemos aqui passar em malcoca na casa da sogra. E aí, pô, vamos sempre comprar enquanto ela tá dormindo. Vamos sair correndo. Quase que não deu tempo. Não, mas deu tempo. Graças a Deus deu tempo. Pelo fluxo, a expectativa dos comerciantes era de crescimento nas vendas. Geralmente nesse último dia é aquela correria total, né? Quem não comprou os presentes deixa pra última hora. Quem ainda não tem a roupa pro Natal, pro Réveillon, acaba deixando sempre pra última hora. E a nossa expectativa é que dê bastante movimento hoje, até abrimos às nove, hoje um pouquinho mais tarde, pra estender aí até umas seis, seis e pouquinho. É, hoje começou de manhã. Desde a hora que abriu tá aí. O pessoal tá aproveitando, comprando. Deixaram pra última hora, né? E tem a semana que vem também, que é boa. Sempre tem os presentinhos atrasados ainda, né? E os supermercados também estavam cheios. Pão de alho, carne, pão, fazer vinagrete. Tá gastando bastante? Eu espero que não fique muito caro, não. Mas tem que gastar um pouquinho, né? As vendas neste supermercado estavam sendo melhores que o esperado. Sim, hoje é o melhor dia do ano, seguido do ano novo, que é o segundo melhor dia. Dia das mães, Páscoa, né? Mas dentre esses quatro aí, hoje é o melhor dia do ano. O pessoal ainda tem uma tradição natalina aí muito forte, graças a Deus. Dá em torno de 40% aí do aumento aí. Entre 40% e 60% nós temos aí um app de vendas aí de um dia normal, sim. A Adriana também deixou as compras pra última hora. O jeito foi ter paciência. É uma coisa de louco, decorrer da semana todo mundo trabalha e todo mundo deixa pra fazer as compras de Natal, na véspera de Natal. Isso aqui é um caos. A fila tá muito grande, a fila da carga tá grande. Dá cerveja, então, misericórdia, menina, mas vou falar a verdade. Mas eu acho isso importante, é o nosso dia a dia, a gente tá no final de ano com muita saúde, o pessoal trabalhando. Isso daqui é alegria pra gente, né? Vamos aproveitar, na verdade. E aí O que é isso?